Uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui no canal é o seguinte Gabi, eu tenho dúvida, não sei se eu faço curso de guia de turismo, de técnico em turismo, de turismólogo Não sei, estou confusa se a faculdade é boa ou se é melhor o curso técnico Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra tirar as suas dúvidas e explicar o que cada um dos cursos vai te possibilitar fazer nesse mercado de turismo Tudo bem? Eu sou a Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, que é turismo Então, toma turismo Existem N possibilidades dentro do mercado de turismo e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que cada curso que tem disponível aí no mercado pra você fazer O que ele vai te possibilitar a fazer na área do turismo Vamos começar com o curso técnico Curso técnico em turismo Normalmente, esse curso técnico ele é feito junto com o ensino médio Como é o caso do Cefete, por exemplo, que é um colégio federal que a gente tem não só no Rio de Janeiro, mas em vários outros estados brasileiros Então, você, por exemplo, que está com 15 anos, de repente, ah, eu quero fazer o ensino médio Mas eu quero ter uma formação também técnica em turismo Então, você faz isso junto com o seu ensino médio Também tem a possibilidade de, caso você já tenha concluído o ensino médio, também fazer esse curso técnico como curso profissionalizante Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um colégio estadual que é o Prado Júnior Que oferece esse curso técnico, mesmo pra pessoas que já concluíram o seu ensino médio Que é um técnico em turismo, hotelaria e agente de viagens Então, nesse curso, que por ser um curso numa escola estadual, é um curso gratuito, você não paga nada pra fazer Mas você passa por um processo de entrevista antes Nesse curso técnico do Prado Júnior, especificamente, você se forma como técnico em turismo Também tendo uma especialização aí em hotelaria e agente de viagens Ok? Estamos combinados em relação ao curso técnico? Uma coisa que vocês precisam saber O curso técnico em turismo, ele não te habilita a ser guia de turismo Ou seja, ele não vai te habilitar pra você levar grupos pra outros lugares Pra visitar atrativos turísticos Não vai te possibilitar isso Então, o que eu sugiro pra você? Caso você esteja pensando em fazer um curso técnico em turismo Ou que você já esteja fazendo Que se você quer guiar, se você quer levar grupos pra outros lugares Levar estrangeiros pra visitar atrativos turísticos na sua cidade Você precisa fazer o curso técnico em guia de turismo Então, se você já tá fazendo Eu super aconselho que você faça em complemento O curso técnico em guia de turismo E aí sim, concluindo esse curso de guia Você vai poder estar habilitado pra guiar Então, só pra fechar o raciocínio do técnico em turismo aqui Ele pode ter uma duração, então, de 3 anos Como se fosse o seu ensino médio normal Ou ele pode ter uma duração aí de 1 ano e meio Pensando que são 3 semestres Caso você faça no Prado Júnior, por exemplo Tem aí mais uma especialização em hotelaria E uma especialização também em agente de viagens Engana-se quem acha que o curso técnico em turismo Não tem, por exemplo, matemática Porque essas coisas estão muito enganadas Porque pra trabalhar com turismo A gente vai precisar saber principalmente porcentagem Porque a gente trabalha com muito questão de comissão Então, assim, vão ter umas matérias Que não são só as matérias legais de humanas, né? Então, vai ter uma matemática sim Como em todas as outras disciplinas Ou todos os outros cursos Que talvez você pense em fazer Achando que não tem matemática Mas no final das contas sempre tem uma matematicazinha sim E aí, falando então do curso técnico de guia de turismo Especificamente No Brasil existem muitas escolas que oferecem esse curso A escola mais famosa que a gente tem no Brasil Que oferece curso técnico em guia de turismo É o SENAC Eu tenho um vídeo aqui em cima Que fala direitinho como é que funciona esse curso do SENAC Pra você ter uma ideia Já que eu dou aula lá no SENAC Então eu tô falando aqui com propriedade e eu me formei no SENAC também Então esse vídeo eu super explico Ele é bem curtinho Mas eu explico bem detalhado como que o curso funciona É claro que existem outras escolas ao redor do Brasil Que você pode fazer o curso de guia de turismo também Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o SIETE A gente tem a FAETEC também Que tem esse curso de turismo Que também é uma escola técnica e federal A gente tem curso de guia de turismo online Muitos de vocês me perguntam Ai, Gabi, mas tem curso online de turismo? Tem O próprio SENAC do Rio Grande do Sul Ele oferece esse curso de guia de turismo de forma online E também tem a escola técnica em São Paulo Que é a ETEC Também oferece curso de guia de turismo online Gente, eu vou assim Eu não sei como os cursos funcionam Na sua essência Como é o curso de guia de turismo online Inclusive, se você dá aula no SENAC Ou se você está fazendo Ou já fez o curso de guia de turismo online Tanto do SENAC quanto da ETEC Deixa aqui nos comentários Entra em contato comigo lá no WhatsApp Que o link está aqui também Na descrição do vídeo Que a gente faz um vídeo explicando para a galera Como é que é Se você quer esse vídeo de como é o curso online De guia de turismo Deixa aqui embaixo para mim nos comentários E se você já fez o curso É nessa modalidade Entra em contato comigo E vamos bater um papo Porque eu quero entender Como que o curso funciona Para gravar aqui para a galera Quem sabe você também aparece aqui no canal Tá? Então, o curso de guia de turismo Como eu falei Vocês têm que ficar ligados no seguinte O curso de guia de turismo Para você ter sua credencial Você tem que ver se o curso tem 800 horas E aí quando você se forma no curso Você tem a possibilidade de se formar Como um guia regional, nacional e Mercosul Ou seja, você tem atuação no seu estado Você tem atuação no Brasil E você tem atuação nos países que pertencem ao Mercosul Então fica ligado nisso Porque o Ministério do Turismo Ele só vai te dar credencial Caso o seu certificado do curso tenha 800 horas Fique atento Não compre gato por lebre Dentro do curso de guia de turismo, por exemplo Você tem uma grade curricular Onde você vai aprender história da sua cidade Do seu estado Geografia História da arte Técnicas de guiamento Que é muito importante E você também faz as visitas técnicas Nos principais atrativos aí da sua cidade No caso do Rio de Janeiro Normalmente a gente visita o Pão de Açúcar O Cristo Redentor A Floresta da Tijuca O Centro Histórico do Rio de Janeiro Entre outros lugares E também fazem parte aí Dos atrativos turísticos da cidade E lembrando que Para você fazer o curso técnico em guia de turismo Você necessariamente precisa É ter concluído o seu ensino médio Tá bom? É um pré-requisito Para você fazer o seu curso de guia de turismo Eu tô vindo aqui só para saber Se você ainda tá aqui assistindo Tá assistindo? Já sabe então o que tem que fazer, né? Deixa aqui o like do amor Segue o canal Deixe um comentário bacana para mim Compartilha esse vídeo Para mais pessoas que você acha Quer saber dessa informação Vai lá, quebra esse galho Beijo, obrigada Ah, beleza, Gabi Já vimos então a parte do técnico, né? Ou seja, o que é junto com o ensino médio Ou o que é O que eu posso fazer Já tendo o ensino médio completo E a faculdade O que alguém que faz uma faculdade de turismo Pode fazer? Vamos aos fatos, tá? A gente tem aqui duas faculdades diferentes E no final das contas é turismo Mas a gente tem o turismólogo Onde ele vai fazer o curso de turismo como um todo E a gente tem aqui o tecnólogo em gestão de turismo Duas coisas praticamente iguais Mas que são diferentes Vamos explicar O turismólogo, o que ele vai fazer? Ele vai estudar essa ciência, o turismo, né? Ele vai fazer pesquisa Provavelmente é uma pessoa que pode ir um pouco mais para a área acadêmica Ele vai fazer um mestrado, um doutorado Vai querer entender como é o turismo Não só como o turismo se comporta Não só no Brasil, mas ao redor do mundo Com assuntos mais especializados Como o turismo afro, por exemplo Ou o turismo étnico Enfim, né? Como que essa ciência vai se comportando ao longo do tempo O turismólogo, né? Então, que estuda o turismo Ele normalmente vai por esse caminho Mas, porém, todavia Entretanto, se você está fazendo a faculdade de turismo Ou se você pensa em fazer a faculdade de turismo Não significa que você também não possa trabalhar dentro dos serviços turísticos Como o hotel, né? Você pode trabalhar, por exemplo Em secretarias de turismo da sua cidade Você pode se candidatar a vagas Não só na iniciativa privada Mas também na iniciativa pública Com determinados concursos que você pode fazer Para as secretarias de turismo da sua cidade Então, assim, fica uma coisa bem vasta Caso você queira fazer a faculdade de turismo E ser turismólogo Então, você pode ir para o caminho da pesquisa Mestrado, doutorado Atualizar Lattes Currículo Lattes Essas coisas CNPq Bolsas de pesquisa Estudar no exterior Eu conheço muitas amigas minhas que são turismólogas E que já foram para o exterior para estudar Para fazer mestrado Fazer mestrado sanduíche, por exemplo Que uma parte você conclui em outro país Claro que com a pandemia isso se dificultou um pouco Mas tem essa possibilidade, sim De você ir para a área da pesquisa E no futuro você poder dar aula também Em universidades públicas ou privadas, né? Já o tecnólogo em gestão de turismo A duração do curso é um pouquinho menor Se no curso de turismo, né? Sendo turismólogo Você quiser ser turismólogo Você tem aí uma duração de quatro anos No tecnólogo em turismo Você tem uma duração de três No tecnólogo em turismo Ele vai te preparar mais para o mercado Então você vai ter disciplinas, por exemplo Como administração Administração pública Economia Você também vai ter, por exemplo Patrimônio História da arte Política pública Enfim, você vai ter uma formação mais geral Mais genérica Pode-se dizer assim Porque você vai ver várias coisas Mas ele também vai te dar a possibilidade De você trabalhar dentro do mercado turístico Principalmente com uma visão mais de gestão mesmo De planejamento De estratégia É dessa forma que o tecnólogo em gestão de turismo Ele te forma Aqui no canal, inclusive Eu tenho um vídeo Onde eu tive como convidada A Renata Vaz Que é minha soça lá na Somais Carioca E a Carol Que dá aula no Cederj O Cederj o que é? Ele é um polo De várias faculdades públicas Que se juntaram E oferecem algumas graduações De forma online E o turismo Também é oferecido dessa forma online Principalmente aqui no Rio de Janeiro Pelo Cefete Então, nesse vídeo Que eu vou deixar o card aqui em cima Tem bem explicado De como que é o curso Ele é à distância Mas ele tem alguns momentos presenciais Então ele acaba sendo um curso meio híbrido Mas a maioria das vezes Ele é um curso à distância Então, se você quiser Dar uma olhada Vale a pena Clica aqui no link aqui em cima Porque foi uma live do Turismo na Massa E sim, está bem explicadinho E tem duas visões importantes Que é a Renata Que foi aluna E da Carol Que é tutora do curso Então ela vai te falar Com toda a propriedade do mundo Como que o Cederj funciona Eu acho que fica bem legal E bem esclarecedor aí Para você também Lembrando também Que o Tecnólogo em Gestão de Turismo Ele não De novo Ele não te dá A possibilidade De ser guia de turismo Tá? Então não pense em vocês Ah, vou fazer aqui O Tecnólogo em Gestão de Turismo Porque eu vou poder pegar Minha credencial Não vai O único curso Que você precisa fazer Para ter a sua credencial De guia de turismo É o curso técnico De guia de turismo Bom Eu acho que Eu consegui esclarecer Um pouco melhor As suas dúvidas Em relação Ao que cada curso Ele pode te oferecer Ou como você vai estar apto Para trabalhar Se formando Em cada um desses cursos E eu espero ter te ajudado Aí de alguma forma Tá bom? Se você gostou do vídeo Lembra Deixa o like Do amor Compartilha esse vídeo Também Com outras pessoas Que de repente Ficam na dúvida Porque é meio complicado De início De você entender O que é melhor De fazer É melhor fazer O curso técnico É melhor fazer A faculdade Então Espero que Esse vídeo Tenha esclarecido Todas essas dúvidas Um super beijo Para você E a gente se vê No próximo vídeo Beijo E tchau, tchau E tchau